Eu acho que é um clima muito oscilante, assim, São Paulo. É sempre aquela pressa, aquela correria, né? É uma cidade que, acho que, assim, o fato de a gente encontrar a pintura, uma certa fuga para esse caos que é a cidade, que é a cidade grande, que é São Paulo, acho que isso fez com que a gente ficasse um pouco mais tranquilo, assim, sabe? Porque São Paulo é uma cidade que é um clima que não é um clima confortável, assim. Mas, não sei, acho que em termos de roteiro, acho que depende muito do teu objetivo, assim. A gente mora no centro, né? Quer dizer, trabalha no centro. Então, daqui é fácil o acesso para qualquer lado. E depende de onde a gente vai, de repente tem que visitar um amigo em Rio Grande da Serra, sabe? A gente procura fazer um caminho que a gente possa ver aquilo que a gente pintou na rua, para ver se ainda está lá, sabe assim? É muito louco as diferenças sociais que existem, né? Assim, como muda, né? Um bairro de um para o outro. É incrível, né? O que mais deixa a gente orgulhoso de São Paulo é o fato de saber que o nosso trabalho nasceu aqui. É a maneira que a gente encontrou de poder falar com as pessoas através da cidade, assim, através, usando a cidade.